Música Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado Senhor por esse dia, obrigado por essa oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós, e cabe meu Deus a cada um, aproveitarmos ao máximo como diz a Tua Palavra, crescer meu Deus, com cada uma delas, crescer nessas oportunidades que nós temos na Tua casa, as oportunidades meu Deus que nós temos fora da Tua casa, que faz toda a diferença o que nós aprendemos, o que nós ouvimos, o que nós fazemos na Tua casa, o que nós vamos meu Deus derramar, o que nós vamos receber, porque quantas vezes a Palavra vem, a mensagem do Senhor vem, mas estamos fechados para ela, quantas vezes que o estar dentro da Tua casa, na igreja, é apenas algo mecânico, não é meu Deus a atitude, não é a atividade, não é com a reverência, com a fé, que nós devemos estar, e eu oro ao Senhor agora, para que tudo aquilo que está, aquilo que está dividindo meu Deus, aquilo que está concorrendo com a Palavra do Senhor no nosso coração, que neste momento Senhor, caia por terra em nome de Jesus, se há preocupação, se há medo, se há um pensamento meu Deus, forte, um pensamento que já se tornou algo fixo na vida dessa pessoa, que está aí concorrendo com a Tua Palavra, algo que está tomando, não somente, mas o coração dela, que está carregando meu Deus, os sentimentos, os pensamentos, de forma que, se agora Tua Palavra fosse pregada, ela não receberia por estar pensando, por estar, meu Deus, sentindo, por estar voltada para essa direção, e não é Tua. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, para que tudo aquilo que não provém do Senhor, e que está concorrendo no coração dessa pessoa, que caia por terra, e que fique para trás, que não faça mais parte dela, da vida dela, meu Deus, do dia a dia dela, mas que ela deixe. Como disse Paulo, deixando para trás o que tão de perto nos rodeia, corramos, chega, meu Deus, de ficar detido, preso, com situações. Chega de ficar detido, meu Deus, com os mesmos pensamentos de sempre, com as mesmas coisas, com as mesmas situações, nos mesmos lugares, por conta, meu Deus, das mesmas pessoas. Chega. Eu declaro, meu Deus, que essas situações que amarram, que prendem, que roubam, meu Deus, principalmente o tempo, que fiquem no passado. Que não sejam mais carregadas, para hoje, para o dia que se chama hoje. Mas que hoje, meu Pai, venhamos, dedicar ao Senhor. Aquilo que o Senhor tem conosco, aquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço, nos perdoa, por todos os pecados que nós cometemos. cada falha, cada erro, meu Deus, as palavras que nós falamos, os sentimentos que desenvolvemos, tenha sido na nossa mente, no nosso coração. Eu te peço, nos perdoa agora. Eu peço, Senhor, passa com o teu sangue agora, e purifica todo o mal, que está na nossa mente. Aquilo que a nossa mente ainda carrega, tem lembranças. Meu Deus, que de tempo em tempo, nos pegamos, meu Deus, lembrando, olhando, meu Pai, intimamente, para aquelas imagens, falando daquelas coisas, meu Deus, saindo do nosso coração ainda, o que está dentro, por palavras, por agressões verbais, por músicas, meu Deus, por coisas que ainda reclamamos. Eu te peço, nos perdoa agora, e peço também, que o Senhor coloque, meu Pai, aquela tenaz, com uma brasa viva, na nossa boca, para que não saia mais, palavras que o Senhor reprova. Perdoa, meu Pai, por obras, atitudes, por posturas, que nós, adotamos, tivemos, meu Deus, a forma como reagimos, que o Senhor, reprova, que o Senhor não agrada. Eu peço, que o Senhor esteja conosco, e que esse começo, meu Deus, de semana útil, porque ontem foi o nosso primeiro dia da semana, mas hoje é o dia que muita coisa volta, que muita coisa bate a porta, que muita coisa fica, meu Deus, como estava antes. E ainda, meu Pai, que o lugar volte ao que estava antes, ainda que as pessoas sejam quem elas eram antes, que ainda, meu Pai, que as situações estejam da mesma forma que antes estavam, que a nossa vida, meu Deus, tenha a lâmpada que é a Tua Palavra, que tenhamos, meu Deus, a certeza da nossa salvação, e o que tem conspirado, meu Pai, concorrido nesse coração, para que isso não aconteça, eu oro para que caia por terra, e que essa pessoa, ouvindo a Tua Palavra, creia, meu Deus, que ela se entregue ao Senhor, que ela entregue a vida dela ao Senhor, e que nada, nem o diabo, nem ninguém, nenhuma situação, tenha o poder de desviá-la desse propósito, que é o maior da nossa vida, a salvação da nossa alma, eu peço que esteja conosco, que o Senhor venha dirigir e conduzir a Palavra, que eu diminua, mas que o Senhor cresça, que o Senhor nos conduza e nos abençoe, muito obrigado por tudo Senhor, eu Te agradeço, entrego a minha vida, e a vida de cada pessoa, que faz parte desse culto, nas Tuas mãos, para que pela Tua Graça, para que pelo Teu poder, meu Deus, sejamos abençoados, nessa segunda-feira, que o Senhor esteja conosco, porque, a coisa mais importante aqui, é a Tua Palavra, e a Tua presença conosco, que o Senhor esteja presente, e que o Senhor nos conduza, e nos abençoe, grandemente ao que eu creio, e por isso eu oro ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Estão ligadas às suas vitórias, você pega o Espírito, que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da Palavra profética, para 2023, a unção de governo, está sobre mim, e para a glória do Senhor, eu governo, amém. Pode sentar, por gentileza. Vamos primeiro aqui, para João, capítulo 10, versículo 9 ou 10. João 10. Eu sou a porta, quem entra por mim, será salvo, entrará, e sairá, e encontrará pastagem, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. para quem não sabe, esse é o versículo da visão da igreja, do Ministério de Mudança de Vida. O ladrão não vem, senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida com abundância. Diz o Senhor Jesus, não disse, ele diz. E o que significa isso? enquanto eu acreditar no ladrão, enquanto a minha vida for pautada pelo diabo, eu vou ter destruição, eu vou continuar sendo roubado, eu vou continuar passando por situações, não é muito difícil, Jesus estava falando algo com os discípulos aqui, eles não entenderam o que Jesus estava falando. Ele falou mais claramente, eu sou a porta que vocês devem entrar. E o que é essa porta? Que porta é essa? Primeiro, quando a gente fala de porta na vida da gente, a gente está falando de onde tudo começa. E onde tudo começa? Na mente. onde tudo começa? É a direção que tudo vai ter na minha vida. Se eu tenho uma direção de Deus para olhar para algo, eu vou ter o olhar de Deus para olhar para aquilo. Então, daí vem, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. e a gente costuma dizer toda a tua vida terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará em densas trevas, em profundas trevas. Então, agora, de manhãzinha agora, nós estamos, eu estou, você está na igreja, graças a Deus, amém, né? Mas, sua mente, sua mente está onde? Qual a marcha que você engatou? É uma marcha produtiva, a marcha que você engatou, ela leva você para frente, porque o câmbio costuma ter também uma marcha chamada marcha a ré. quer dizer, você vai andar a reverso, é para trás. E tem gente, por exemplo, que neste momento, agora, costuma estar na marcha a ré. Tanto que tem gente que fala, ah, eu de manhã costumo estar de tal maneira, eu de manhã, eu sou assim, eu de manhã, eu faço isso, eu de manhã, eu costumo agir de tal maneira. Vamos mudar isso. Você é essa pessoa que costuma usar essas expressões, ainda que elas estejam falando sobre a verdade, não use mais. Comece a usar o poder de Deus. Como é que Deus falou com Abraão? Deus não esperou o Abraão ter filho para chamá-lo de pai. Foi ou não foi? Ô rapaz, não, pai de multidões. E não se chamará mais o teu nome Abraão, ou pai enaltecido, mas se chamará Abraão, o pai de muitas nações. Quer dizer, você não vai ser pai de um, você vai ser pai de muitas nações, nações virão de você, reis virão de você. Então, aqui é uma maneira já da gente entrar pela porta. A porta que é Jesus. Que é uma maneira de eu não mais repetir o que em algum momento o ladrão falou comigo. E o problema é que tem pessoas que não entendem que o ladrão não quer dizer que o diabo literalmente falou com você. Que o diabo apareceu para você em determinado momento e disse para você, você não pode, você é isso, sua vida vai ser assim. Não, não é o diabo, mas o diabo usa instrumentos. O diabo usa instrumentos. e na vida de alguns os instrumentos do diabo foram as pessoas mais próximas que a pessoa teve por determinado tempo. Quantos que tantas crenças limitantes que tem vieram dos pais. A bispa ainda deu exemplo ontem, quantas vezes que você pegou aquela mãe, aquele pai que estava cansado, tinha chegado do trabalho, que estava já estressado, carregando com ele um monte de pressão, que ele teve que lidar sozinho, não tinha ninguém para recorrer. Aí, depois daquele dia, talvez mal sucedido, e cansado e com fome, chega aquela criança em casa, naquele momento, para falar com aquele adulto desestruturado e, pai, me ajuda a fazer tarefa. Mãe, me ajuda a fazer tarefa. Aí, você ia ensinar uma conta que a professora não tinha ensinado ainda para o seu filho, que o seu filho, por algum motivo, ou dormiu, ou brincou, fez alguma coisa e não sabia. Aí, você está tentando ensinar e aquela criança não pega, não aprende, faz errado, e aquela prece, você já tem outras coisas para fazer. Quantos? Você é burro, você não sabe nada, você não consegue nada, você nunca faz nada direito. Quantas pessoas se carregam isso até hoje? E aí, a pessoa hoje, toda vez que ela está diante de uma situação nova, que ela não sabe, olha, eu não só conheço como lido com pessoas que, se você falar para a pessoa para ela fazer algo que ela nunca fez, ela já aparece para ela uma placa escrito é impossível, eu não estou falando de coisas impossíveis, coisas que para a maioria das pessoas são normais, tem gente que não pisa em determinados lugares porque acredita que se a pessoa for lá, vai dar errado para ela, se a pessoa for fazer determinada prova, ela não vai passar, de que se ela for para tentar algo ali, para ela não vai dar certo, por quê? Porque aquilo entrou, foram tantas vezes, eu estou falando de um exemplo aqui, pegando carona naquilo que a bíblia falou, mas não é só isso, de repente você morou com gente que era negativa, então tudo, tudo que você ia fazer, sempre tinha alguém que antes das coisas acontecerem falava, caso não der certo, aquilo é uma preparação, por isso que eu estou dizendo, e eu não quero perder o raciocínio de onde eu entrei, eu comecei falando de quem fala sobre a parte da manhã da vida, não foi isso? Eu de manhã sou assim, eu de manhã penso isso, e o raciocínio, a direção que eu estava é que às vezes você não percebeu, mas você faz declarações, talvez você pense assim, não, eu não sou igual ainda esses dias eu atendi uma pessoa, que a pessoa falou, não, eu ainda não faço declarações, e eu fiquei com a pessoa umas duas horas, fazendo algumas coisas do dia a dia dela, tive que acompanhar ela para ir até um lugar, enfim, e aí, antes, eu tinha conversado com ela e dito, porque as declarações que a gente faz tem um grande poder sobre a nossa vida, a pessoa, não, não, eu não faço isso, eu não faço essas declarações, e a primeira coisa que eu detectei, ainda ali, sentado com a pessoa que eu estava, eu disse assim, tem uma declaração que eu já vi que você faz bastante, não é por acaso que tem coisas na sua vida que se parece isso, a pessoa disse, não, não faça, eu falei, faz, primeiro, você fala muito de morte, e aquilo do que a gente fala mais, aquilo atrai coisas na nossa vida, sabia disso ou não? Então, deixa eu dizer uma coisa para você, tem gente, eu não vou dizer a palavra aqui, mas tem gente que o dia inteiro usa aquela palavra mais comumente usada, que começa com M e que o significado é extrume, detectou a palavra que eu estou dizendo ou não? Quem detectou aqui? Se o que eu falo, eu atraio, uma pessoa que fala isso o dia inteiro, está atraindo o que para a vida dela? Você está entendendo? Tem gente que tudo que acontece, essa M, porque essa M de tal coisa, porque isso aqui é uma M, acontece algo, M. Aí você vai perguntar por que a sua vida está com uma M. Por que está? Porque você fala disso. Então, a primeira coisa, você tem que entender que isso está na sua mente. O que você mais fala está na sua mente. se você fala muito de... Eu não sei qual palavra que você usa, mas ainda ficando um pouco de tempo com essa pessoa, você fala muito de morte. Qualquer coisa que você vai fazer, você está falando da morte, porque se eu morrer, porque tal coisa, não, porque quando a gente chega no fim, não, porque a morte de tal pessoa, eu falei, não, não, tem que tirar essa sua vida, você está declarando algo. E aí, conforme eu fui acompanhando um pouco mais, eu vi o quanto que a pessoa faz declarações. E uma delas, a pessoa, tudo que ela vai fazer, primeiro ela coloca, ela fala, ela faz uma colocação negativa. Sabe, ela, por exemplo, ela não consegue pegar algo e ir lá e fazer, ela tem que falar, é caso isso não dê certo, então, o que que eu estou atraindo para mim? Aquilo não está dando certo, aquilo não vai dar certo, porque tem gente que nunca fala, isso aqui vai ser uma benção, e aí vai terminar assim, isso aqui vai, eu vou concluir, então, isso aqui vai ser maravilhoso, tem gente que nunca fala essa parte, mas é consigo, é com a família, a pessoa tem que falar, não, caso não dê certo, já tem está na sua mente, e de onde veio? Veio de alguém, só que para mim, sinceramente, se veio do pai, se veio da mãe, se veio de uma pessoa com quem você conviveu, uma professora de escola, alguém com quem você trabalhou, alguém que você convivia, isso não importa, porque eu sei que isso veio do diabo, alguém que era dominado pelo mal, com quem você conviveu, e aí depois você ouvia, você olhava, você estava junto, e então adquiriu esse comportamento, passou a se comportar assim também, então isso precisa mudar, porque se você acredita no ladrão, o que ele traz para sua vida? Roubo, morte e destruição, que é o que a gente acabou de ler, o ladrão não vence não para roubar, matar e destruir, então quantas coisas na sua vida é só uma repetição disso, ah, mais uma vez eu fui roubado, como é que isso começou? mais uma vez terminou em morte, mais uma vez isso aqui, olha a imagem que prevaleceu, miséria, destruição, perdas, porque começou em algo que o diabo falou para você, você não entrou pela porta que é Jesus, não creu na palavra, repetiu um comportamento, ah, mas tem coisa que não é nem veio lá de trás, é o que todo mundo está falando, a Bíblia diz que o mundo jaz em quem? Em Jesus? Jesus? O mundo jaz no maligno, então não se admira que talvez você fale o que todo mundo está falando, e de repente você perceba pela palavra, porque só quem está na palavra que vai ter essa percepção, aí eu estou falando o que está todo mundo falando, e aí você descobre, isso é o diabo, é a voz do diabo, é a vontade do diabo na minha vida, o que o diabo quer que seus filhos vejam, assistam, se envolvam, façam, quer que seus filhos cresçam, não quer que seus filhos, eles se envolvam com a palavra, se seus filhos, suas crianças, seus adolescentes, seus jovens, forem se envolver, com o que está todo mundo se envolvendo, daqui a pouco vai estar saindo da vida deles, vai estar a marca no corpo deles, vai ter a sujeira na vida deles, que tem na do mundo, por isso que a Bíblia fala, do velho ao novo testamento, que o povo de Deus não é um povo misturado, mas é um povo separado, hoje um dos maiores desafios, se não for o maior, é se manter separado, porque até a igreja hoje, a igreja, em boa parte dela, trabalha para estar misturado, trabalha para, não, a gente precisa ter algo do mundo, a gente precisa viver como mundo, a gente precisa se adaptar ao mundo e viver, pensar como mundo, se você não estiver ali alimentando o seu espírito com a palavra de Deus, o que sobra da igreja? Esses dias ainda alguém disse, fui em tal lugar, estava, viajei, e fui conhecer lá, tal igreja, falei, é, e aí, como é que foi sua experiência? Ele falou assim, não volto mais, e eu disse, por quê? Ele falou assim, nem abriram a Bíblia, eu estava num culto de domingo, numa igreja tal, não teve a Bíblia, falei, que coisa, como é que deve ser, você vai, você vai na igreja e não vai ter a Bíblia, deve ser como, eu fiquei pensando, como é que deve ser isso? Será que é como um jornal, que alguém fica falando qualquer assunto, sei lá, uma matéria, pega um assunto do dia a dia, tal, a pessoa disse, ah, começou falando tal coisa, depois foi para tal assunto, aí depois foi falar de tal evento que vai ter, e tal, aí está bom, mas às vezes a pessoa até não abre a Bíblia, mas fala da Bíblia, fala do versículo da Bíblia, vai falando, né, histórias, porque não é porque não abriu a Bíblia que não se falou da Bíblia, concorda? Então, eu na minha ideia de, vamos abençoar a igreja, falou, não falou, não falou da palavra, a pessoa disse assim, eu não estou dizendo da Bíblia, de ter aberto a Bíblia, eu estou dizendo de não ter pregado a palavra de Deus, não teve assunto sobre a palavra, o assunto foi só secular, e onde eu vejo que cada dia mais, boa parte daquilo que está sendo chamado de igreja vai nesse sentido, então, aí as pessoas estão adquirindo para elas pensamentos que não são bons, que não são pensamentos que vão conduzi-las a uma vida como Jesus disse, uma vida plena, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida plena, vida abundante, para que vocês vivam plenamente, Jesus disse, então, você agora precisa conseguir, e eu declaro em nome de Jesus que você consegue, porque eu poderia dizer, vai ser difícil, é complicado, são declarações, é ou não é? Então, você consegue, diga, sim, eu consigo, diga, eu já estou conseguindo, diga, eu já estou entendendo, diga, eu entendo facilmente a palavra de Deus, essa é outra expressão que você vai usar daqui para frente, porque tem gente que sai do que diz assim, eu tenho uma dificuldade de entender a palavra, você tem dificuldade de entender a palavra? O sangue de Jesus tem um poder, a maioria não respondeu, o que eu acabei de dizer, que você, você entende facilmente, não, eu entendo facilmente a palavra, toda vez que vier um pensamento que alguém incutiu na tua mente, você vai lembrar e você vai começar a quebrar isso, ah, como é que eu quebro? Não é só dizendo eu quebro, eu cancelo, eu destruo em nome de Jesus, você vai quebrar fazendo, lembrando em qual porta você está entrando. O próprio Moisés lá atrás, quando começou a pregar para o povo, ele disse assim, o que hoje lhes estou ordenando não é difícil demais de fazer. Por quê? porque ele percebia as pessoas já pensando, não, não, não vamos conseguir isso, não, não, isso aqui é muito difícil, opa, não, o que hoje lhes estou ordenando não é difícil demais de fazer, não é como se eu mandasse vocês atravessar o mar, não é como se eu falasse para vocês subir até o céu, não, não é assim, vocês podem, vocês podem cumprir, então ele já colocou já para as pessoas, se você for pensar sobre isso já coloca, eu posso, eu posso cumprir com isso, eu posso obedecer essa palavra, eu posso entregar a Deus o que Deus quer de mim, então, de manhã, segunda-feira de manhã, primeiro dia útil dessa semana, você já está virando chaves aí, que estava antes, não, hoje vai ser uma benção, meu dia hoje vai ser poderoso, não fala que vai ser um dia duro, vai ser um dia complicado, um dia difícil, não, hoje vai ser uma benção, vai dar tempo de tudo que eu tenho que fazer hoje, tudo que eu tenho que fazer hoje vai dar tempo, vai estar uma benção, eu tenho que ir daqui lá na zona sul, está ótimo, vou chegar lá na hora, entendeu? Ah, mas aí o trânsito não depende de mim, depende, o seu trânsito, a sua ida, ou você acredita em milagre, ou você não acredita, que seja no trânsito, que seja no coração de uma pessoa, que seja já no desenvolvimento do seu dia, Deus age nisso, e Deus começa agindo aqui, já da maneira que você concebe as coisas, a maneira como você se vê fazendo, por isso que Jesus disse assim, quando vocês pedirem algo em oração, não peçam e creiam que vai acontecer o que vocês pediram, mas creiam que já aconteceu o que vocês pediram, porque acontece aqui uma vez, e aí então vai acontecer a segunda vez fora, se não acontece aqui, não vai acontecer em momento nenhum, você está entendendo? Então tem coisas que já você começa a ter o horizonte, a visão do que é uma vida abundante, que não está acontecendo na sua vida, porque você olha a partir do olhar do diabo, porque a porta que você decide entrar de novo e de novo e de novo não é a porta do senhor Jesus, é a porta do diabo, é um pensamento maligno, é um pensamento que trava a sua vida, é um pensamento que impede, quantos pensamentos que impedem aí que você ainda carrega, quantos tem gente que até para vir para o culto a pessoa já imagina, eu vou lá vai ter uma palavra que eu vou me sentir culpado, que vai me condenar, ah, porque eu não sou digno, não, não, eu vou receber o amor de Deus, eu vou receber o amor de Deus, você tem que pensar assim, de Deus e tudo aquilo que está à sua volta, eu falo porque eu vivo parte hoje do que eu também vivia, a quantidade de pessoas que às vezes vem falar comigo e fala assim, ah, eu já queria ter ido antes tal, eu queria ter falado com você, tal, te perguntado tal coisa, mas, isso é muito sério, sim, e o que que tem isso? Ah, não, porque você tem um jeito de, assim, falei, você me conhece? não, mas é que eu olhava tal, o seu jeito certo, tá bom, mas, você vai, quando você pensa em falar comigo, você é o que, brincar comigo? Você ia me chamar para quê? Para, vamos agora brincar, vamos fazer tal coisa, vamos dar risada junto? Não, é um conselho, tal coisa, então, ser sério, o que que muda? Não, porque assim afasta as pessoas, eu falei assim, eu não afasto, tanto que, tem muita gente na igreja que atende, mas eu imagino que devo atender o quanto eu atendo, difícil atender mais, quer dizer, sendo a mesma pessoa, com o mesmo semblante, tem gente que não tem medo, quem aqui já falou comigo? Então, aqui ninguém tem medo, como se diz, então, para aqueles que às vezes, ah, tal, então, isso não é comigo, isso está com você, mordi alguém aqui ou não? Fiz mal para alguém aqui ou não? Aí, você vai dizer assim, não, mas às vezes, é um semblante mais fechado, você tem razão, eu não nego, e eu também já tive medo de falar com gente que era mais, que tinha um semblante mais fechado, e eu digo por quê, e quem estiver me ouvindo que não está aqui, quem está aqui não serve essa palavra, porque não tem essa dificuldade, mas quem não está aqui, às vezes, que acompanha, que não consegue vir de semana na igreja, acompanha, às vezes, pensa isso, por que que eu tinha essa dificuldade? Porque isso me lembrava pessoas, ainda que me traziam uma insegurança, de como se alguém fosse falar algo, ficar bravo comigo, eu sei exatamente quem me lembra, eu não vou dizer aqui, mas cada um vai lembrar, eu tive uma mãe assim, eu tive um pai assim, eu tive uma pessoa que eu convivi muito tempo assim, tal, então, às vezes, quando tinha que lidar com alguém que não ficava na maior parte do tempo sorrindo, digamos assim, aquilo causava uma insegurança, me causava uma, então, até o fulano, ao fulano, e aí a gente começa até a julgar, já dá nomes às pessoas, como eu sei que eu tenho alguns nomes aí, o Anderson é isso, o Anderson é aquilo, toda semana alguém falar, eu pensava isso, eu achava isso, existem, todo mundo é um pouco de tudo, quando você está num momento descontraído, você faz o que? Chora, você faz o que? Você ri, você sorri, você se solta, quando você tem que corrigir alguém, como é que você corrige alguém? Então, fulano, agora, é isso, é assim? Não, você vai, você vai se preparar e ter atitude, a ação, a postura certa. Quando você está num momento de dor, você vai viver aquilo. Então, essa é a postura, agora, tem gente que, tem pessoas que, dado que lhes foram colocadas, as situações que elas têm que lidar, às vezes, você vai ver essas pessoas em momentos que não são agradáveis. Eu tenho, por exemplo, consciência que algumas pessoas que eu lidei, toda vez que eu lidei com essas pessoas, o momento era ruim. o momento era um momento assim, desagradável, para mim e para elas. Não era aquele momento de você ter alegria, de você estar, de estar todo mundo bem, do ambiente estar bem, de estar todo mundo feliz naquele momento. É óbvio, qual a imagem que vai ficar? Uma imagem pesada. Mas a gente tem que ser o que a gente tem que ser em cada momento. É ou não é? Quando Jesus entrou no templo e ele viu aquele monte de mesa de cambistas, das pessoas contaminando o ambiente físico do templo, o que que ele fez? Ele sorriu e pegou e começou a cantar para todo mundo gostar dele. Não. Foi lá, pegou um chicote, a Bíblia diz. Ele começou a derrubar as mesas. E vai, tira tudo, eu vou limpar isso aqui agora. Já pensou as pessoas que só viram que ali foi a primeira e a única experiência que tiveram com Jesus? Já pensou quantas pessoas que ali foi a única experiência? Sabe aquela eu estou entrando no templo e de repente eu vejo aquele homem? Aí o que que pesou? Que vão pensar de mim ou como Deus está me vendo? Então, essa é a atitude que a gente deve ter na vida. Antes, às vezes, isso me preocupava. Hoje, eu tenho uma consciência, eu tenho que fazer o que Deus espera de mim. Seja no altar, seja quando eu estou na lateral, seja quando eu estou na rua, seja quando eu estou com uma pessoa e ninguém mais está me vendo, é só aquela pessoa, seja quando eu estou sozinho e aí eu tenho que entrar pela porta de Jesus. Tem momentos que é se alegra, tem momentos que é vai dar tudo certo, tem momentos que isso é bom, isso é agradável, isso louva a Deus, isso é nobre, isso é excelente, mas tem momentos que vem isso, não, então isso não. Isso não é bênção, então não é para mim, não aceito, não compactuo, não concordo, não permito, porque tem esse lado também de quando a gente entra pela porta que é Jesus. Jesus foi aquele que mais nos ensinou que a palavra de um homem de Deus, que a palavra de uma mulher de Deus deve valer sim quando ele diz sim e deve valer não quando ele diz não. Isso é uma coisa que alguns precisam aprender. Jesus é que disse seja o vosso sim, sim e seja o vosso não, não. Ah, vai ser não, então é não, acabou, eu não vou dizer um sim agora para alguém gostar mais de mim, sabendo que vai ser não. Ah, você pode fazer isso, se eu não sei, se eu posso, eu digo eu não sei. Se eu sei que eu posso, eu posso, mas se eu também sei que eu não posso, eu não posso. E aí falando um pouquinho sobre vida financeira, que é o assunto hoje, esse posso e não posso é um ponto que tem gente que ainda não entendeu, porque se confunde, está confuso, mas como você entende perfeitamente, facilmente a palavra de Deus, eu vou te ajudar a entender essa parte para a vida financeira. Esse posso todas as coisas naquele que me fortalece não tem a ver em assumir um compromisso que você hoje não pode pagar. Ah, eu vou comprar um carro, o banco me liberou um financiamento, vou dar um exemplo clássico. Ah, eu ouvi o irmão contando testemunho do carro, eu ouvi o outro irmão contando testemunho do carro, aí eu orei para que Deus me dê um carro. Aí eu pego, coloco isso na minha cabeça e vou no banco. Aí acontece de eu chegar lá no gerente e falar assim, eu queria financiar um carro, quanto custa o carro? 100 mil. Estou dando um exemplo. Ah, eu queria 100 mil. Se eu não me engano, não pode financiar o carro totalmente. Então, ele vai te falar, te financia aí 80 mil, está bom. Aí ele vai lá na loja de carro, a pessoa diz assim, eu vou te vender um carro de 80 mil, mas vou dizer que ele custa 100, porque aí fica como se você estivesse dando 20 mil de entrada. É uma prática que tem aí. Então, falo que custa 100, que você deu 20 mil e te financio 80. Está acompanhando a conta ou não? Então, aí já começou. Entendeu? Já começou, não é sim, não vale sim. Certo? Então, tudo isso para eu conquistar o carro que Deus vai me dar. Aí eu volto no banco, aqueles 80 mil, está de pé, quanto custa o carro? 100. Mas é 80, eu consigo te financiar, ok, legal, maravilha. E aí a pessoa assim, quanto vai sair a parcela? A parcela vai sair 3 mil e a pessoa recebe 3 mil. Aí ela pensa assim, na hora que ela está fazendo isso aí, e na hora quando você quiser pensar assim, talvez você pense Deus não fala comigo, o Espírito Santo não fala comigo, nesse momento você vai saber que Deus fala com você, que vai passar assim, algo como um pensamento que vai te, naquele momento você pode ser a pior pessoa de matemática, mas vai passar, o Espírito do Senhor vai dizer para você, a conta não fecha. Você já ouviu então isso aí? O Espírito já falou com vocês? Ó, essa conta não fecha. Aí tem gente que diz assim, ó, não, esse é o acusador. Não, esse é o Espírito Santo. Essa conta não fecha, para mim ela não fecha. A pessoa que ganha 10 mil pagar 3 mil de parcela, legal, a pessoa que ganha 3 mil pagar 3 mil de parcela, vai dar, mas vamos ver se o senhor está nisso. Vai, gerente, passa aí, vê se passa esse financiamento, se Deus estiver nisso, vai ser aprovado. A pessoa fala como se o diabo não tivesse poder sobre nada, agora, então assim, ficou no mundo só ela, o gerente, Deus, então tudo que acontecer agora é do jeito que ela falou. Tá bom, eu vou ver depois de falar, aí a pessoa está, de repente, ela sai da ligação, ô fulano, tem uma, ó, tudo conspirando, eu tenho uma boa notícia para te dar, fala, teu financiamento foi aprovado. A pessoa vai, e aí ela vai colocando, não, se Deus estiver nisso agora, eu vou lá, vai passar na vistoria. Se Deus estiver nisso agora, até eu vou ganhar o documento, e vai. E Deus já falou. Porque a Bíblia diz que com sabedoria você constrói, com inteligência você estabelece ou mantém. Isso vem de quem? Vem de Deus. Aí a pessoa pega, compra, vai, ô glória, Deus, dá o testemunho, maravilha. Aí vem a primeira parcela, ela se torce, vai lá, paga. Vem a segunda, ela já, assim, para ela pagar a segunda, alguém vai ficar na mão. Alguém vai ficar, alguém vai ficar na mão, ou aluguel, ou ela vai deixar de pagar alguma coisa, outra conta. Terceira parcela, já tem um monte de coisa atrasada. para que? Porque ela colocou algo na cabeça. Então, aí alguns vão dizer assim, não, mas Deus, Deus avisou a pessoa. Então, aí vem a pessoa, tudo posso naquele que me fortalece. Não, Deus, eu tudo posso, ela coloca alguns versículos na cabeça, como se fosse Deus. Do jeito que ela quiser usar a Bíblia, o versículo, ela vai colocar. É igual os que usam que Deus é amor, então Deus não rejeita ninguém. Deus não rejeita ninguém mesmo. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Mas a Bíblia diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não fala assim, vem atrás de mim e siga. Negue-se a si mesmo. Se você vai ter que se formar a minha forma. Você vai ter que se negar agora, isso vai ter que me seguir. Então, eu dei um exemplo aqui, mas isso você pode levar para qualquer área da sua vida. Porque o que eu vejo de gente que não está entrando pela porta de Jesus, mas é a mesma porta de sempre, ou do negativismo, ou do derrotismo, ou mesmo essas fazer, porque Deus está comigo, porque eu vou comprar, porque eu vou ali, e depois está aí envergonhando o nome do Senhor. Está envergonhando, está, não, eu vou fazer, eu vou, isso que eu estou dizendo aqui do carro, primeiro não é direcionado a ninguém que está vivendo isso, graças a Deus, neste momento, eu não sei de ninguém que está vivendo essa situação, por isso que eu usei esse exemplo, porque tem gente que às vezes, será que está falando comigo? Não sei, se serviu para você, pega a palavra, mas não é encomendado, mas isso é para tudo, para aquelas coisas que você pega, assume, diz sim, quando a resposta é não, aquilo que se assume para você, que você sabe, não é, eu não consigo, ah, vou, fulano, você pode estar lá em tal momento, não, não posso, de repente você vê um semblante diante de você que fica triste, mas eu não posso, o que é não, é não, de repente você quer muito uma coisa agora e você está aí fazendo, se torcendo para ter, será que não é o momento de você ver que você deu um passo errado e pegar, voltar atrás, voltar a ter paz, voltar a ter credibilidade, voltar a ter uma vida, não, peraí, eu errei nisso aqui, que tem gente que quando percebe que errou, aí fica tentando trabalhar para ou camuflar aquele erro ou mantém-se no erro para tentar resolver, agora Deus vai me abençoar, tem coisa que Deus não está nisso, ele não começou, voltando no exemplo do carro, Deus não deu essa direção, não, mas agora eu vou orar, ele vai me ajudar a pagar, não, ele não vai ajudar, por quê? Porque ele falou isso comigo? Não, porque ele avisou lá atrás, às vezes a gente está tentando arrombar portas, a gente se precipita, quer viver coisas num tempo que Deus está trabalhando outras coisas na nossa vida, e por isso eu não posso deixar de falar essa parte, que é a parte difícil, mas que a gente também precisa entrar pela porta de Jesus, não existe esse evangelho que você só vai ouvir o que é agradável aos ouvidos, eu quero, eu tenho, isso aqui é meu, vou fazer na hora que eu quero, do jeito que eu quero, Deus, o que eu colocar a mão, Deus vai vir atrás para consertar, não existe isso, quando você está na benção, o que você põe a mão flui, amém, mas a pessoa que está na benção, qual a primeira atitude dessa pessoa? A obediência, a pessoa que está na benção, ela não age de forma irresponsável, que é uma coisa que tem gente que cobra algumas coisas, ah, eu queria que na igreja fosse assim, ah, eu queria que vocês fossem de tal maneira, eu queria que vocês tivessem isso, tem coisa que a igreja já não se compromete porque sabe que não vai manter, isso eu falo à igreja, principalmente às pessoas, quantas pessoas que queriam mais ali dos pastores, dos líderes, dos obreiros internos, eu queria esse amigo, eu queria que tal coisa, tal, não dá para se comprometer nisso, porque a gente não vai conseguir manter esse nível de compromisso que vai além daquilo que a gente tem no nosso dia a dia, não, eu queria poder estar em tal lugar com tal pessoa, que tal pessoa fosse comigo, que fizesse isso, que tal, não, não, não dá, não dá, dá para fazer tal coisa, dá, não dá, não dá, falando, dá para ser em tal lugar, dá, não dá, não dá para eu ir, pode ser outra pessoa, falando, vamos ser amigo, não dá para ser amigo, porque aí a gente cruza aquela linha de quando tiver que falar as coisas, que tem gente que fala, não, não, dá para ser amigo e falar a verdade, dá, mas quando você chega num nível, fica bem mais delicada a situação, por isso que tem coisas que a gente com a Bíblia e com as experiências a gente aprendeu, e no caso a Bíblia sempre vem primeiro, entra pela porta de Jesus, não deixa a sua mente continuar naquele ponto, de destruição, de roubo e de morte, mas quando você concebe as coisas a partir de Jesus, do que ele fala, do que a palavra dele diz, você vai ter vida e vida plena, e essa é a vontade de Deus para cada um de nós, amém. Coloque-se em pé por gentileza, com seus olhos fechados e as mãos do seu coração, que pensamentos, que situações tem aí hoje que você ainda tem permitido que o mal domine a sua vida, eu quero que você coloque a mão na sua cabeça agora, e o que durante o culto a palavra veio a sua mente que ainda resta, que a sua mente ainda está presa, que você ainda pensa de forma que não é a porta certa, não é Jesus essa porta na sua vida, você ainda pensa como pensava, como teu pai, como tua mãe, como aquela pessoa para quem você trabalhou um tempo, talvez hoje mesmo é aquele dia que você já, você estava com esse olhar negativo para algo, você estava já com essa ideia, não, isso aqui vai ser complicado, em nome de Jesus, você vai dar um choque agora na tua mente, você vai expulsar isso agora, você vai dizer nunca mais eu sou essa pessoa que me prende ao passado, que me prende a tal situação, que olha com medo, que se intimida, que aceita as coisas como a primeira visão que eu tive, o que que é a primeira visão, é aquela primeira imagem que veio para você, é aquele diagnóstico que você viu que está ruim, é aquela mensagem de alguém que você já espera o pior, é aquela notícia que você recebeu e talvez você está aí agora, oprimido, amargurado, tenso, porque é isso que ficou, veio a palavra mas você está aí, não, mas eu ouvi tal coisa, não, mas o fulano falou isso, não, em nome de Jesus, lembra que a declaração tem poder, que a maneira como você concebe as coisas tem poder sobre você, e eu estou dizendo de usar a palavra, não estou dizendo de ficar mentalizando nada, não, não estou dizendo de ficar aí usando alguma forma, estou dizendo da palavra, a palavra que diz isso, então fica com a palavra, pega a palavra, e usa a palavra agora para dissipar essas trevas, para dissipar agora esses pensamentos, essa imagem que está aí na tua mente, essa imagem que está aí agora diante de você que você já pensou, isso aqui vai ser ruim, isso aqui não vai ser fácil, isso aqui vai ser complicado, isso aqui vai demorar, como da mesma forma, que se você der um passo errado na carne, pelo mesmo espírito que regia sua vida antes, o espírito da vaidade, da imagem, não espírito de propósito, onde Deus está eu estou, não, mas eu quero que me vejam assim, eu quero que me vejam nisso, eu quero que ouçam que eu estou em tal lugar, eu quero que saibam que eu estou andando em tal carro, eu quero que me vejam agora fazendo tal coisa, não, talvez você vive ainda para os outros te verem, para chegar uma notícia, uma fama da sua parte em alguém, e você não está preocupado em como Deus te vê, se Deus está vendo você no lugar certo, fazendo a coisa certa, dizendo as palavras certas, dizendo amém para ele, então hoje é dia de você quebrar isso, quebrar essa sequência de vida, que tem amarrado, que tem impedido, que tem mantido você numa condição, de fracasso, de derrota, Senhor eu peço agora, passa com teu sangue Senhor Jesus, sobre cada mente aqui, e eu peço em nome do Senhor Jesus, que todos os pensamentos, que não começaram no Senhor, cada pensamento que não proveio do Senhor, que não provém do Senhor, mas que iniciou na nossa vida, pelos nossos pais, pelas pessoas com quem nós convivemos mais tempo, de lugares onde estivemos, onde moramos, onde estudamos, onde trabalhamos, por onde passamos, e que até hoje nos marcam, eu declaro agora em nome de Jesus, que não tem mais poder, que não nos conduz, que não nos leva, que não nos guia, e eu ordeno agora, que seja de onde vem, que onde estiver agora, que na nossa mente esses pensamentos, eu ordeno em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa os nossos pensamentos, pede para Deus agora abençoar os seus pensamentos, Senhor, abençoa os nossos pensamentos, abençoa agora meu Deus, os meus pensamentos, diga isso agora, Senhor, abençoa os meus pensamentos, esse dia é um dia de paz, eu começo no Senhor, não apenas aqui agora, neste culto, na igreja, mas a minha mente está no Senhor, o que eu não via, eu vejo, o que eu não podia, eu posso, e posso debaixo da Tua Palavra, posso no Senhor, e o Senhor me fortalece primeiro, para eu obedecer a Tua Palavra, para eu estar, meu Pai, na condição de um salvo, na condição de alguém que crê no Senhor acima de todas as coisas, que crê, meu Pai, no Teu amor, que crê na Tua salvação, o Senhor, meu Pai, disse, eu vos deixo, e vos dou a minha paz, e a minha paz, eu vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dar, então, eu tenho, eu recebo, meu Deus, e eu retenho a paz do Senhor, nada, meu Deus, me desequilibra, em nome de Jesus, nada me desequilibra, diga isso, nada me desequilibra, ninguém, os lugares, as pessoas, a pressão, a quantidade de coisas que eu tenho para fazer hoje, isso não me desequilibra, eu não dependo de um medicamento para estar bem, para estar equilibrado, para estar controlado, para fazer as coisas, eu não dependo de uma pessoa, eu não dependo do dinheiro, eu dependo do Senhor, a minha mente é sábia, a minha mente é inteligente, eu entrei pela porta que é Jesus, eu tenho uma vida plena, em nome do Senhor, em nome de Jesus, eu tenho vida plena, eu não sou uma pessoa que vou viver de resto, de migalhas, eu não vou sair atrás daquilo que os outros deixaram, as sobras das pessoas, não, eu vivo a vida que o Senhor tem para mim, uma vida abundante, eu não vou mendigar a atenção de ninguém, eu não vou viver a sombra de alguém, eu vivo debaixo das potentes mãos do Senhor, eu estou com Deus e Deus está comigo, eu estou com o Senhor e Ele está comigo na minha vida, declarei sobre a sua vida, em nome de Jesus, onde eu colocar as minhas mãos, vai fluir, a minha mente é sábia, é inteligente, eu vejo as coisas, eu entendo as coisas, eu tenho pensamentos de bem, como o Senhor, eu tenho pensamentos de bem, como o Senhor e não de mal, o meu dia está só começando e daqui para frente, eu só vou viver coisas boas, porque até aquilo que eu não via antes de forma positiva, eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, e eu amo a Deus, Senhor, abençoa a obra das minhas mãos, ilumina os meus caminhos Senhor, para que onde eu pisar meu Pai, o Senhor esteja comigo, vai na minha frente, fala isso com Deus, Senhor, vai na minha frente, chega, na carne de eu andar sozinho, de eu dar passos e ter que recuar, voltar atrás, vai na minha frente, se o Senhor não quiser que eu vá meu Deus, então me mantenha num lugar, me estabeleça nesse lugar, que eu viva só o que o Senhor tem para mim, fala isso com Deus, eu quero que você, que com fé, tenha fé para receber o que vem de Deus, porque tem gente que está quebrando a cara, pagando preços caríssimos, preços de vergonha, de humilhação, porque não consegue esperar a Deus, Senhor, me ajuda a ver o que o Senhor tem para mim, para eu não fazer, meu Deus, aquilo que o Senhor não está, para eu ter que voltar atrás, para eu ter que, meu Deus, viver vergonha, humilhação, eu não aceito isso na minha vida, onde o Senhor está que eu esteja, mas que onde o Senhor não está que eu perceba, e que eu nem vá, que o Senhor seja a porta permanente que eu venha passar, para que eu tenha vida plena, porque quando é Jesus a porta que você entra, você sempre tem vida plena, abundante, você tem uma vida poderosa, Senhor meu Deus, eu peço, abençoa cada um, eu abençoo meu Deus, aqui cada mente nessa manhã, e eu declaro que essas pessoas vão ter um dia poderoso em nome de Jesus, os pensamentos serão poderosos, as palavras serão poderosas, e as obras serão poderosas no Senhor, porque nós entramos pela porta que o Senhor é, e a porta que o Senhor é, meu pai, nos assegura abundância, uma vida abundante, quer dizer meu pai, que o que nós vivemos vai ser abundante, vai ser pleno, e eu tomo posse, eu recebo, e eu declaro que seja assim o dia e a vida dessa pessoa, de plenitude, de abundância, e de bênçãos, em nome de Jesus, amém. tchau, tchau,